A moto aí tá só te passando vergonha, sua moto tá cansada, pronto. Procure a Mimi da Honda, da Cajueira, Mimi. Ela recebe sua moto de entrada, se você quer comprar uma moto nova de consórcio, vá lá e procure a Mimi da Honda, a Honda da Cajueira. Você procura a Mimi que lá ela vai ter, vai resolver seu problema, moto 000. Procure a Mimi, faça seu consórcio, compre sua moto na mão da Mimi em Água Branca.